Oi! Bom dia! Tudo bem com vocês? Lembra de mim? Ainda não. Faz assim, ó. Anota. Pra não esquecer, anota. Gabes! Galera, nesse vídeo eu vou fazer a resolução dessa questão da prova de 2022 da UFO. A primeira aplicação, aquela prova que foi cancelada. Tá legal? Então, bora pra questão. Questão 66 da prova cancelada de 2022 da UFO. Ela diz o seguinte. Considere o polinômio de variável real P de x igual a esse negócio todo. Rapidão. Eu tenho x quadrado, então é um polinômio de segundo grau. Já já explico o porquê das aspas. E eu tenho um k, né? Isso vai ser útil pra gente. Onde k é um número real. Deseja-se encontrar o intervalo numérico que corresponda a todos os valores reais que k poderá assumir, de tal forma que as raízes de P de x sejam números reais positivos. Nas condições estabelecidas, o intervalo numérico procurado é igual a... Tá bom? Então, é o seguinte, pessoas. Vamos começar pelas aspas. Esse polinômio, ele só tem grau 2 se eu tiver certeza de que o k não é 4. Porque se o k for 4, 4 menos 4 dá 0. Isso daqui desaparece. Aí passa a ser um polinômio de primeiro grau. Esse polinômio pode ser de primeiro ou de segundo grau. Tá bem? Vamos supor, por enquanto, que ele seja de segundo grau. Vamos supor que o k não seja 4. Depois eu vejo o que acontece quando o k é 4. Se ele for de segundo grau, o que ele está procurando? Ele está procurando o valor de k. Ok. Com qual condição? Na condição de que as raízes de P sejam números reais positivos. Se as raízes são números reais, ou seja, não são números imaginários, isso aqui é a informação. O delta tem que ser maior que zero ou igual a zero. Tá legal? Então, números reais é essa informação aqui. Falar que as raízes são positivas significa dizer que a soma das raízes dá um número positivo. E o produto das raízes dá um número positivo. Tá legal? É isso que significa raízes positivas, ambas positivas. Tá bem? Então, aqui reais e aqui positivas, ambas. E é isso que a gente vai usar para resolver esse exercício. Tá? Vai ser meio trabalhoso, mas vamos lá. Eu vou começar pelo deltinha. Qual que é o delta? Então, a gente vai ter que tomar muito cuidado. O A é k menos 4. O B é menos 2k. E o C é mais 6k. Então, o delta vai ser B ao quadrado menos 2k ao quadrado menos 4 vezes A, que é k menos 4, vezes C, que é 6k. Tá legal? A condição para que as raízes sejam números reais é de que esse delta seja maior ou igual a zero. Então, eu vou vir aqui e vou escrever maior que ou igual a zero. Tá legal? Como esse exercício é bem trabalhoso, eu vou fazer ele com muita paciência, muita calma. Vai acompanhando comigo. Agora, eu tenho que mexer nisso para ver quais são os valores de k. Então, eu vou começar com essa parte aqui. Menos ao quadrado dá mais. 2 ao quadrado dá 4. 4k ao quadrado dá k quadrado. Aí, depois, menos 4 vezes 6k dá menos 24 vezes k. Esse 24k negativo, ele vai distribuir. Então, vai ficar menos 24k vezes k, que dá menos 24k quadrado. menos 24k vezes menos 4. Então, dá mais. 24 vezes 4 dá 80 e 16, que é 96k. Tudo isso maior que ou igual a zero. Tá legal? Passando a limpo, eu tenho menos 20k ao quadrado mais 96k maior que ou igual a zero. Dá para simplificar tudo por 4. 20 dividido por 4 dá 5. 96 dividido por 4, a gente acabou de fazer, que dá 24. Beleza. Como é que a gente resolve uma inequação de segundo grau? Aliás, alguém aí sabe me responder no chat como é que a gente não resolve uma inequação de segundo grau? Quero ver se alguém está acostumado até essa aula comigo. como é que não resolve uma inequação de segundo grau? A gente não pode fazer Bhaskar e foda-se. Para resolver uma inequação de segundo grau, a gente tem que desenhar a parábola. E essa parábola aqui é uma parábola de concavidade para baixo. Aqui, ó. Ela é assim. Essa parábola de concavidade para baixo vai cortar o eixo x em dois pontos. As abscissas são as raízes. Um dos pontos é zero, porque se eu colocar zero aqui e zero aqui, tudo vai dar zero. O outro vai ser 24 dividido por 5, que é 4,8. Se você não tem essa facilidade para encontrar esses dois números, é só você fazer Bhaskara, tá bom? Você vai encontrar. Eu quero saber quais os valores de x para os quais essa parábola é maior que ou igual a zero, ou seja, para cima. Então, eu quero esses números do zero até o 4,8 e tem o igual aqui, né? Então, fala para mim. Aqui no zero, eu pinto ou não pinto? Fala aí no chat. E aqui no 4,8? Eu pinto ou não pinto? O que você quer? Eu pinto no zero, sim. E pinto no 4,8 também. Beleza? Porque está incluindo aqui. Então, dessa primeira condição, a gente sabe que o K tem que estar compreendido entre 0 e 4,8. Que meio que já tem essa resposta, né? Na verdade, está aqui, está um pouco diferente. Muita gente vai marcar isso aqui. Mas essa ainda não é a resposta. Porque aqui, até agora, eu só usei o fato do Δ ser maior ou igual a zero. O Δ maior ou igual a zero era a condição para que as raízes fossem números reais. Agora, eu preciso da condição para que as raízes sejam números positivos. E essa daqui é a condição para que as raízes sejam números positivos. Então, agora a gente vai usar isso. Vocês lembram a fórmula de soma e produto de raízes? A soma das raízes é menos b sobre a e o produto é c sobre a. Está legal? Então, nesse caso, lembrando que o nosso a é isso, o b é isso e o c é isso, eu sei daqui que menos b vai dar 2k positivo sobre a que é k menos 4 tem que ser maior que zero. Soma maior que zero. E c sobre a vai ficar 6k sobre k menos 4. Também tem que ser maior que zero. Então, eu preciso de valores de k que satisfaçam essas duas inequações ao mesmo tempo. só que essas duas inequações pessoas, elas são equivalentes. Sabe por quê? Eu posso dividir ambos os membros por 2 aqui, esse 2 vai cortar e zero vai continuar zero. Então, eu posso cortar esse k, esse 2. Desculpa, o k não. mesma coisa embaixo. Eu posso dividir ambos os membros por 6. Aqui vai cortar e aqui vai continuar zero. Então, esse 6 vai cortar. Repara que essa linha e essa ficaram idênticas. Então, para a gente, basta que essa inequação quociente k sobre k menos 4 maior que zero seja satisfeita. Como é que a gente resolve uma inequação quociente? a gente faz um quadrozinho de sinais bem rápido. Uma linha de sinais pelo método Gabs. Eu sei que a raiz de cima é zero, a raiz de baixo é 4. Então, eu coloco aqui o zero e o 4. Zero e 4. E aí eu penso, se eu substituir o k por um número muito grande, por exemplo, um milhão aqui e aqui, vai dar positivo em cima e positivo embaixo. Então, aqui é mais. Aí vai alternando. Aqui é menos. Aqui é mais. Pronto. Eu quero saber quando que vai ser positivo. O positivo é mais, certo? Então, vai ser positivo daqui para trás ou daqui para frente. ou seja, o k tem que ser estritamente menor que zero ou o k tem que ser estritamente maior que 4. Agora, começa a ficar interessante esse exercício. Se já não foi difícil até aqui, agora vem a análise que eu tenho que fazer disso com isso. Eu quero valores de k que satisfaçam tanto esse retângulo de cima quanto esse retângulo de baixo ao mesmo tempo. Ou seja, eu quero a intersecção desses dois conjuntos. Como é que a gente faz intersecção? Para fazer intersecção, a gente usa um quadro de sinais. Deixa eu mostrar aqui. Na verdade, a gente vai fazer um varalzinho, não vai ser quadro de sinais, não. Ó. Uma linha para esse. Uma linha para esse. Uma linha para o total. Aí eu tenho o zero. Uau. Ainda tem gente aí, vocês estão aguentando até agora. O 4 e o 4,8, questão pesada, né? 4 e 4,8. Tá legal? O primeiro, a primeira linha aqui, está me dizendo que o k tem que estar do zero pintado até o 4,8 pintado. A segunda está me dizendo que o k tem que ser menor que zero ou maior que 4. a intersecção desses conjuntos não inclui essa parte aqui porque não está aqui. Não inclui o zero porque não está aqui. Não inclui essa parte aqui porque não está embaixo. Não inclui o 4 porque não está aqui. Inclui, sim, essa parte aqui do meio porque está em ambos. Então, a intersecção inclui isso aqui. Inclui, sim, o 4,8 porque está em ambos. Então, inclui o 4,8 aqui pintadinho. E não inclui essa parte aqui porque não está em cima. Então, a intersecção desses dois retângulos que eu fiz me diz que o k tem que estar entre 4 e 4,8 incluindo 4,8. E essa daqui seria a resposta final se essa função fosse de segundo grau. Porque tudo que eu fiz até agora levou em consideração o delta que é uma característica de um polinômio de segundo grau. e some produto das raízes que é uma característica de polinômio de segundo grau. Está legal? E lembra que eu falei lá no comecinho do vídeo que isso aqui só é de segundo grau se o k não for 4? Então, eu preciso ainda analisar o que acontece quando o k é 4. Então, vamos lá. Falta essa parte. Preciso de mais espaço aqui. o que acontece se o k for 4 agora? Se o k for 4 a nossa função vai ficar p de x igual 0 vezes x quadrado menos 8 x mais 24. Então, se o k for 4 a gente vai ter isso. Qual que é a raiz desse polinômio? Porque o que ele queria era raízes reais positivas. Se esse cara tiver raiz real positiva, a gente quer incluir o 4 na resposta sim. Então, vamos lá. para descobrir a raiz disso é só igual a zero. Então, eu faço zero igual a menos 8x mais 24. Portanto, x igual a 3. 3 é um número real? Sim. É um número positivo? Sim. Então, eu quero 4? Sim. Então, a resposta final é essa? Não. A resposta final é quase essa. só que a gente vai incluir o 4 na resposta. Então, para que o enunciado seja satisfeito, o k tem que ser qualquer número real entre 4 e 4,8 incluindo ambas as extremidades. Que torna verdadeira a alternativa nossa, que medo, achei que não ia ter. B de bucha de canhão, né? Que questão maravilhosa. para você treinar inequações. Eu sei que é uma questão difícil, se tiver qualquer dúvida, pode mandar para mim aqui nos comentários que eu tiro para você. Sempre prazerzaço revê-los. Um beijo. Ah, não esquece do like. Tchau.